O evento realizado no bairro Oficinas, em Tubarão, contou com a participação de diversos atletas que puderam aproveitar para praticar atividade física e ainda contribuir com uma ação de solidariedade. A largada foi na rua Laguna, em frente à Igreja Matriz São José Operário, e as equipes, compostas por cinco atletas, participaram da prova de revezamento em um percurso de cinco quilômetros, onde cada atleta pôde percorrer um quilômetro. E nós que iniciamos essa ideia lá no ano passado, essa é a segunda edição, junto com o comércio local aqui de oficinas, foi um pedido da comunidade trazer um evento para oficinas, um evento esportivo, e aí veio a ideia de colocar um propósito, que é ajudar as crianças menos favorecidas. As pessoas entenderam o propósito, entenderam a ideia, e graças a Deus estamos nessa segunda edição, celebrando com muito sucesso. Cada um dos corredores fez a doação de um brinquedo que será doado na Cidade Azul. Na primeira edição, realizada no ano passado, 200 pessoas participaram, e ao todo foram arrecadados mais de 500 brinquedos. Já nesta segunda edição, de acordo com os organizadores, os números foram superados. A gente colocou uma meta de inscrições um pouco acima do ano passado, e a gente superou mais de 200 atletas. A gente sabe que é final do ano, que todo mundo está em confraternização, mas todas as inscrições foram feitas. A gente conseguiu arrecadar bastante brinquedo. O valor das inscrições, vão ser comprados mais brinquedos, então a gente espera aí doar quase 500 brinquedos para as crianças. Enfim, Corrida Solidária, eu acho que o nome já diz, a gente está muito feliz. Está todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo, não tem premiação, então todo mundo veio para se divertir. Equipes de empresas, os vereadores montaram uma equipe, nós da organização também corremos. Enfim, o Natal Solidário vai ser feito, e isso que a gente fica mais feliz. A gente vai destinar para as instituições, em conversa com o fórum das entidades, em conversa com o assistente social, ver quem mais está precisando, e tentar cada ano multiplicar isso e fazer um Natal mais feliz para as crianças. A expectativa é essa, de fazer agora o ano que vem a terceira edição, melhorar sempre mais a questão de estrutura, oferecer um pouco mais até para questões de crianças, crianças com necessidade especial. Enfim, é porque é uma prova inclusiva, ela não tem primeiro nem segundo colocado. É uma prova para todos participarem, com baixa quilometragem, são 5 quilômetros por equipe, então dá a possibilidade de todos participarem. Então, assim, estão todos de parabéns, atingimos o nosso objetivo agora, claro, é sentar, ver aquilo que foi arrecadado e poder compartilhar isso com as crianças que precisam de um presente nesse período tão especial.